Música Posso um bom conselho Que lhe dou de graça Inútil dormir Que a dor não passa Espere sentado Conversa sobre a obra A Peste do Alberto Caminho Bom, primeiro eu gostaria de dizer que esses vídeos são amadores Não tem nenhuma finalidade maior do que Chamar a família, os amigos Para o debate do livro, os meus alunos Eu recomendei a leitura E uma discussão filosófica Sobre essa obra em especial Bom, sobre as obras que a gente poderia Tem essa que eu disponibilizei Que está aí nesse site Ela é de uma editora que lança livros gratuitos E esses livros estão em domínio público Estou começando a investigar Mas tem essa tradução do Graciliano Ramos Que é... parece muitíssimo interessante Belíssima Mas eu queria saber exatamente o que se diz Dessa tradução do Graciliano Que é da editora Mungi A gente tem uma tradução da Valérie Também a Valérie Valérie Munjanek E... né... Que é mais uma tradução dessa obra para a língua portuguesa Vou usar essa aqui Em 1947 Quando esse livro foi publicado Bom, então... Vamos partir para o debate Na cidade de Orã, na Argélia A peste aparece um dia De repente Pega todos de surpresa Eles não tinham nem ideia do que era E o processo foi evoluindo Os ratos primeiro começaram a morrer Centenas E até um dia que eles recolheram milhares de ratos pela rua Os ratos estavam lá Eles não sabiam E depois começam o boticíno humano Um turma humano Nesse ecossistema que vivemos Né... E... Um médico Né... O Ria Bernardo Rier Vai lutar como esses médicos hoje Têm lutado nos hospitais Junto com seu assistente E uma boa equipe de servidores públicos Tem um padre Né... O... O... Panelu O suicida, como sempre Que é uma temática pra gente explorar Né... Cotar Ah... E o senhor Legrin Ah... Há muitos personagens a ser discutidos Né... Sobretudo Do Jean Tarrou Que eu acho que pro direito é o dilema mais legal E enfim Cada um vive nos seus próprios dilemas internos E a vida Pede muito pra eles Né... Que a mãe nasce em 913 E perde o pai Um ano de idade Na primeira guerra mundial Ele é um desses homens Do entre guerras De uma sociedade É... Que vai sofrer privações Por isso talvez ele tenha esse espírito Por isso também é classificado como um existencialista Usualmente Mas... É preciso ver que esse mocinho Que aos 26 anos chega em Paris E... Logo aos 26 anos já apresenta dois livros espetaculares O estrangeiro E o mito de Sísivo Duas obras espetaculares Talvez o estrangeiro Seja a obra que Que ele tem aí mais difundida E esse homem vai participar da resistência Vai viver esse período de opressão Vai assistir A guerra civil na Espanha A mãe era espanhola A opressão de Franco Vai ver o fascismo crescer Vai enfrentar o nazismo A bala Na Paris De... 42 Até 45 Então esse tipo de gente Traz um otimismo Eles venceram E... Ao mesmo tempo Camus vai até Ser reconhecido Com o Nobel da literatura Mais ou menos Lá em 54 Não sei Já tinha escrito O Homem Revoltado Em 51 E tem muitos outros livros O Verão A Arte A Calígula Que é um espetacular Trabalho Que é feito mais ou menos em 44 Ainda durante a ocupação nazista Antes da... Das forças Alemanas Terem que se retirar Do território francês Que é existencialismo? Seria talvez Um estado do espírito humano Não propriamente Um ramo filosófico Nicola Banano Dispõe que o existencialismo No século XX Foi entendido Por meio de Três interpretações básicas Tendo significações próprias A primeira Pela impossibilidade Do possível Depois Pela necessidade Do possível E Derradeiramente Pela possibilidade Do possível Na visão de Soren Kierkegaard As relações do homem Com o mundo São dominadas Pela angústia A possibilidade Corrói E destrói As aptidões humanas O futuro Se fecha Perante o próprio homem Num sentido Trágico De insuficiência E desesperação E desesperação O possível Tem caráter negativo Antecipa-se Aquilo que não se pode Realizar Martin Heidegger Se alinha A mesma concepção Negativa Por quê? Quando propõe A existência Como transcendência E projeto Condena o humano Ao eterno chegar O filósofo alemão Somente vê A condição humana No futuro E essa também É dominada Pelo sentido Da angústia Um ser Para a morte As mesmas características De Kierkegaard E Heidegger São encontradas No existencialismo De Jean-Paul Sartre O qual pregou A liberdade Sem limites Ao contrário Da filosofia Existencialista De Karl Jaspers Que afirma Que o Eu escolho Que o Eu quero Significam Tão simplesmente O eu devo Mas Mesmo assim O projeto É infecundo Fracassado Uma tentativa Ilimitada Mas inútil Que provoca Náusea Estes filósofos Tratam Do existencialismo Da angústia Do fracasso Da impossibilidade Do possível Camus Não se alinha Uniformemente A esse estilo De pensar Eis que vai Investir Uma retomada Ética Um homem Que não escapa Da morte Mas morre De pé Não se entrega Ao mesmo tempo Somando-se A esse postulado Heroico O autor Sugere que O princípio Da solidariedade É imperativo A existência Para Camus Não tem um fundamento Maior ou diferente Da simples Sobrevivência Mas viver É combater E assim A vida Vale a pena Não poderia Ser diferente Para aqueles Que conseguiram Vencer O nazifascismo A bala Camus É um ex-combatente De la resistance É que nós estamos Preparados Para isso E é interessante Que ronda Esse livro Um pouco Dessa atmosfera Do fascismo É um inimigo Possível Quem são Os inimigos Ocultos Quem são Os inimigos Invisíveis Não é Juju Uma gatinha Assim Para ela Quase nada Invisível Enxerga muito Mas para nós Humanos Compreender A força Do inimigo Saber que ele É muito mais Poderoso E mais Forte do que nós E mesmo assim Enfrentá-lo Mesmo assim Partir para frente Partir para o enfrentamento É Isso precisa ser pensado Então Que a revolta Permanente De Camus Esteja conosco E Esse é um conceito Filosófico A ser discutido Assim como A discussão Sobre a Condenação A Condenação Quando simplesmente Existimos Nós mesmos Sermos A peste Nós mesmos Condenarmos Os humanos A morte Então Nós matamos E Matamos Como um movimento Anônimo Camus Estava distante da gente Camus Estava Em uma geração Que sobreviveu com privações Que viveu a guerra Que viveu a falta E que Uma geração Estava preparada Para lutar E agora Essa reviravolta Do Que acontece Conosco A gente se depara Com esse tipo de geração Talvez como uma geração Que tinha uma mensagem A dar Então Esse caminho Entre guerras Das privações Da fome Da peste Estava Apenas Reposando Para depois Trazer sua mensagem Para as gerações novas E Gerações novas Vão passar por isso Você passa Não passa A Jiu Jiu É Caçadora Preparada Para os novos tempos E Esse Movimento Anônimo Forte Que Cresce Sem que a gente Se dê conta Sem que a gente Enxergue Esse inimigo Oculto Onde estão Onde estão Os nossos inimigos Ocultos Espere sentado Ou você se cansa Está provado Quem espera Nunca alcança Ouça meu amigo Deixe esse regaço Brinque com meu fogo Venha se queimar Venha se queimar Tchau 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 Tchau